Olá, vamos falar de Pepper Adams, um dos saxofonistas baritonos mais influentes, e seu disco Critical Choices, de 1957. Este é um disco de uma natureza de apreciação. Ele é técnico. Sua abordagem sonora tem aspectos próprios em sua execução, que funde tons harmônicos e melodias próprias e pioneiras. Incorpora em seus solos o uso da escala octatônica, meio inteira, quando a sessão rítmica está soando é um acorde dominante. O músico sofreu uma resistência da crítica para reconhecer seu trabalho. Com o tempo ganhou notoriedade, como um dos nomes mais consistentes do jazz. Seu padrão e seu estilo são aparentes nesse disco. Original e de vanguarda, as músicas são mais longas e apresentam harmonias incomuns, cheias de alma e com uma sensação fluida. Esse disco foi um clássico do fim dos anos 50 e ganhou destaque com um som mais pesado, e é a nossa indicação de agora. Deixe seus comentários, like e complete com sua inscrição. Nos vemos em breve. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho